Com a Bolívia e com o Chile. Há essa curiosidade de o 11 da seleção brasileira que neste jogo fica sem poder contar com duas. O Brasil é o que lidera então a força brasileira. Rapidamente mostrou serviço com um grande golo no triunfo por 2-0 do excreto sobre o Filipe Coutinho no ataque. William Inet porque regressou frente à... ...brasileiro que vai apresentar a Tite neste último teste de preparação. De facto o Tite consegue dar aqui uma nova ideia de jogo para esta seleção brasileira. É um dos grandes ausentes, olhando para grandes jogadores do Filipe. Há um que está disponível, é sempre o capitão, não necessariamente isso é adversário do conjunto brasileiro. A Sérvia ganhou o gol. Remate a sair fortíssimo e a bola não entra por muito pouco. Capacidade, o jogador aparece. Muito perto de fazer o 1-0. Embora ele tem a oportunidade, remate de... Muito, jogador que raramente sai mas tinha tanto espaço e era um golaço. Neymar, William, Gabriel Jesus, Neymar. Ia tentar ainda William. Está Neymar Júnior. Eles chegaram ao guarda-rede de Schlindner. Jogador de 26 anos que é já nesta altura um... Alisson Soker. Remate de primeira. Ele é alemão, antigo jogador também. Com remate... O jogador do Augsburg, mas cá está o Pródol aqui. Embater, já que é necessário, Pródol e Dragovic sobretudo. Luzamento de Alaba, não consegue o corte e ainda o remate tem esforço. Um corte de Tiago Silva. E outra vez Chope. Para dia 17, no caso brasileiro. Atenção, remate a sair em rola. É normal darem tudo nestes jogos, como é logo. Tovites. Susto para... Para finalizar. Muito bem esta comissão. É normal estas equipas que não vão ao Mundial e que têm novos selecionadores. Corredor direito a funcionar. Tudo ao primeiro toque. E vem o Arnott. Passa pelo Benfica. Atenção ao rebate de Coutinho. Perigosíssimo. Muito bem procurar o posto mais distante. Uma bola aí muito colocada. Já está à frente das linhas defensivas que ele também tem. Esta capacidade fora da área. Grande bola. A bola e a balida. A bola a fugir do guarda-redes. Mas... A livre para Alaba. Cruzamento a sair. O corte da defesa brasileira. Tira... Depois o passe de Paulinho. Recupera Marcelo. Vamos ver o que faz. Marcelo tenta assistir Neymar. Quando estava... Esta seleção austríaca não sai. Acelera em combinações. E é muito difícil para estas linhas defensivas. Tem que fazer mais vezes necessariamente. Faz a sua zona defensiva e não sai. Cruza Neymar. Cabeceamento e a bola mencionada. Não sendo muito alta, tem uma capacidade de elevação de Tiago. Mas saiu a direita. Não conseguiu fazer o desvio. Cabeceamento de Tiago Silva Lindner. Não tinha... A bola a sobrar para o remate e o primeiro golo do jogo. O Gabriel Jus. O Gabriel Jus dá a largura. Um pouco estava a defender. Agora parece aqui a finalizar. Paulinho em posição regular. Falta ou não. Nesta imagem é difícil. E depois algumas dúvidas também. Não sei se se pronto. Remate de muito longe de Marcelo. A bola a sobrar para Gabriel Jus. O Brasil pode chegar ao golo. Remate e o golo. Três oportunidades em tagem aos créditos. Gabriel Jus. Vou primeiro. Depois... Mas dá-me a ideia... É um... Adiantado. Num momento... Não está a colocar os outros. De facto tem a imagem fechada. Não dá para ver. Isto é um... Num jogador austríaco. É verdade. Mas é um desvio. Não um passe. E tenho muitas dúvidas em relação à posição do Gabriel Jus. Porque uma coisa é fintar. Outra coisa é o Neymar. Percebemos o golo. De facto é o Marcelo que dá a largura. Atenção. Há a possibilidade de remate. Filipe Couto. Pé remata ali. Muita mesmo. Bola de Coutinho. Seria para Gabriel Jus. Faz falta. Passado. Depois de frente para o jogo. Estes jogadores brasileiros de frente para o jogo. É o cabo dos trabalhos. Muito bem aqui a cobertura do Interaga. Gabriel Jus atropela o adversário. Hoje em dia um jogador melhor. Boa bola para Arnautovic. Para Arnautovic. Atualmente o melhor jogador. Com a cobertura. A bola. Mirando até a hipótese. Há a cobertura do Thiago. Muito bem feito neste momento defensivo. Os jogadores utilizam. Também os braços. O Thiago Silva aqui a encostar. Não me parece. William na zona central estão dois jogadores. Cruzamento. Grande corte. E depois... Não sei se não há algum jogador. Vamos ver. E depois prende a bola. Portanto a falta... A falta é do jogador. Esse tipo de faltas. Parece-me claro que é uma aceleração brutal do William. Vamos ver. Falta favorável ao Brasil no livre indivíduo. E Chope. E eu recordo que isto já vem desde o lançamento do jogo. Não faz muito sentido. É a segunda vez que o Chope faz isto na primeira vez. Salta porque tem receio. Como ele está a estender-se para o campo. Não. Não. São entradas. Com o Arnalto Avedes. É um processo de falta. Faz falta Arnalto Avedes. É um grande central. E o Thiago Silva já há 33 anos. Mas há de facto aqui um manancial de experiência. Coutinho. Vai para o remate. Coutinho. Remate. Não pegou tão bem na bola como é habitual. Movimento tradicional de Filipe Coutinho. E para o Paulinho. William. Neymar. Um para um é fortíssimo. Neymar. 5 na seleção. E o que faz Neymar. 2-0. E obrigado. Brincadeira. Foi o que o Neymar fez com isto. Fabuloso de Neymar. Golo 5. Aqui é legal. E depois isto é ver. Dragovides. Nem impressionante. Estava, estava. Para ele é tudo muito fácil. Quando apanha este tipo de defesas. Os apoios paralelos. Dragovides. Tem os apoios paralelos. Portanto cá está. Está a defender muito mal. E depois é a futsalva. Puxar a bola para o corpo. E ele cai. Foi o que aconteceu. Danilo. 4 contra 2. Toque de calcanhar. Paulinho defende o guarda-redes. Qualidade suprema. E depois novamente Paulinho aparecer na zona de ponta de lance. Rodou a direita. Muito bem. Muito bem o Willian. Está outra vez no gol. Está outra vez nesta consideração de Neymar. Espaço para o ataque brasileiro. Vamos ver o que faz. Filipe Coutinho vai para o gol e vai mesmo. O resultado é muito grande. Porque passa a ter mais. Creta já o tínhamos dito. Há dois minutos. Coisa que o valha. Que prometia não ficar por aqui. E não fica mesmo. Sério. Quer naturalmente. Chegar ao empo. Quando se apanha a ganhar. Impressionante com o Coutinho. Mas está. Calcanhar a fazer a combinação. É o de Gabriel Jesus. Mais uma. Magrinho fica a finalização. Outra vez ao posto mais distante. Apoio de Paulinho. Vamos ver o que faz. O jogador do Barcelona. Tenta servir. Muito forte este traga do Kevin Danso. É outro. Outro. É. Do Augsburg. Tem 19 anos o Danso. O jogador. Coutinho. Tenta colocar. E quem não estava ali a velocidade de execução. É ímpace. Esta seleção tem. Diria que é um livre direto em andamento. Bom pontapé. E a defesa de Alisson. É a melhor oportunidade da Áustria. Júlio que é a primação austríaca. Muito bem. O guarda-redes. Como o Tite tinha dito. Mas quase. Quase.